Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pirotique. Hoje nós vamos falar de uma coisa que a mulherada adora. Eu não uso muito, mas eu gosto também. Que é saia midi. Dá pra usar no inverno ou não? Então roda a vinheta aí, Sabrina, que hoje tem. Oi, eu sou Fabiola Cassim. Você está no canal do Pirotique, um canal maravilhoso, um canal mais legal da internet. O canal que você vai se inscrever agora. Quanto mais eu gosto de inscrever, vocês não se inscrevem, né? Eu vou deixar tudo muito de castigo aqui, é sério. Hoje a gente vai falar da saia midi. Porque na hora do inverno a gente fala, ai que friozinho, vou por calça. Ai que friozinho, vou por calça. Será que dá pra usar no inverno essa saia midi, gente? É uma saia, né? Tudo depende do jeito que você vai colocar. Com bota, sem bota, com sandália mais fechadinha, enfim. Agora que a gente fala que tá todo mundo falando, ai a moda que aparece a meia. Pra aparecer a meia, né? Quando a gente põe uma calça, dobra a perna e aparece a meia com um cassinzinho maravilhoso. Vou começar com essa linda maravilhosa pra mostrar pra vocês que é possível, gente, sair chiquérrima no inverno. Ela tá com uma saia plissada, olha essa cor linda. Isso não tem data, não tem tendência, não tem nada. É uma cor linda, maravilhosa, com uma blusa preta Tranquilex. Essa bota é um escândalo na altura do joelho. Essa saia tendo fenda ou não tendo fenda, não importa. Porque você põe uma meia grossa por baixo, uma meia que te esquente, uma bota dessa. Por exemplo, se ela tivesse com um trench coat preto por cima, um casaco de lã por cima, fechou. Linda, 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 linda. Agora eu vou pra essa menina linda, maravilhosa, com uma saia xadrez. E olha que eu não gosto de bolsa, de bota branca, mas olha essa bota off-white dela com esse... Olha esse estilo, gente. Eu acho lindo. Então vocês percebem que essa bota branca seria diferente dessa bota branca, que é horrível. Essa é uma saia midi, ela tá no inferno, mas tem um micro pedaço da perna aparecendo, com a bota de... Aquela de xoxá, que eu não gosto dessa bota. Mas assim, querendo ou não, pra quê esse pedacinho de perna aí fica branco, branco, com a saia no meio? Então, isso que eu quero que vocês entendam que não dá certo, tá? Você faz se quiser, na hora você quiser, às vezes você quiser, a moda é tua. Mas eu tô aqui te explicando, fazendo favorzinho e tals. Meu Deus, olha essa. Com esse vestido, é uma saia e dá pra ver que acho que a parte de cima é diferente. Gente, todas são de salto, você percebe que a saia midi, ela pede um salto, gente. Não precisa ser esse mega salto, mas ela pede um salto, porque senão você fica achatada, na minha visão, né? Mas olha que lindo, cinza com a bota e a saia midi, me deu até vontade de usar agora. Aí a gente vai pra essa half chiquérrima, que é o seguinte, entendam, aqui ela tá deixando um pedacinho da canela aparecer, mas é uma saia, não é tão midi assim, ela é mais longa, mas a canela tá aparecendo, a botinha dela é curta, eu acho super bonito assim. Eu não usaria, não conseguiria usar, vou ser bem sincera. Aqui tá um friozinho, ela tá de malha, gola alta, mas eu, por exemplo, passaria. Por quê? Porque esse tipo de saia não é comigo. Aí a gente tem esse outro tipo, ela tá com uma bota linda, é de bico fino, é um pouco mais alta. A saia dela é midi, mas uma jaquetinha de couro curta. Quer usar saia midi? Ok, saia midi com bota. Só que aí, a gente tem a jaqueta curta, a malha curta, tudo mais curtinho. Porque é meio que a saia midi, ela pede isso, você vai tá toda fechadinha, pensa assim. Então, ela tem que ter uma sobreposição de texturas, pra você não ficar um platô. Essa menina agora, com essa bota mais parrudona, saia midi e jaquetão, que dá aquela aparência mais... Ai, começou descolada. Isso de lado tá bonito, mas assim, eu tenho certeza que diferente não tá tão interessante assim. Deve tá muito volume, o sapato, mais a malha. Percebam que o tecido da saia é mais fininho, então ela não fica com tanto volume. Aí, a gente tem esta, com a saia midi, a bota longa e uma mistura de cores interessante, que eu não conseguiria usar. Sei lá, se eu visse, eu ia falar, meu Deus, que esquisito. Mas ela tá super interessante, super bonita. Aí, você já opta por uma moda mais, assim, colorida. Quem gosta e sabe segurar, falando sério, usa o que você bem entender. Aí, a gente tem essa, com a saia plissada, bota alta. Percebam que o salto não é tão alto. De camursa marrom, com o moletom em cima. Olha que linda que ela tá. Se a gente olhasse o moletom e a saia falasse, ai, credo, nada a ver. Eu não vou usar isso aqui, vai ficar horrível. Mas, assim, lindo, ficou maravilhoso. Então, o que a gente tira de lição desse vídeo? Porque a saia midi, na verdade, gente, é melhor usar ela, nesse caso, no inverno, pra você se proteger, usar com botas altas. Bota curta, como essa, por exemplo, aparecendo um pedacinho da canela, é meio cowboy e tal. Ficou super bonito também. Mas aí, perceba que a bota não tem volume nenhum. Ela não tem um cano muito longo, muito cheio de coisa. A saia é seca, tudo seco, pra ela jogar o moletom por cima. Que faz aquele high-low. Diferente desse, que... Assim, eu não vou ficar comentando se eu acho bonito ou feio. Mas, assim, eu não consigo misturar tudo isso aqui. E aí, ficou esquisita essa bota, com um pedacinho da canela, com a saia colorida, com o moletom em cima. Então, é too much. Mas é o que eu digo. Faz se quiser, querida. Vida é tu, gereteu. Então, se joga. Aqui, mais um exemplo. Com essa saia de estampa. Bota meio cowboy, canelinha de fora, que ela deve estar com uma meia, ou o Otavio tá morrendo de frio, jaqueta de couro e a bolsa transpassada. Fica um lookzinho mais solto, mais leve, mais displicente, mais natural. Todas as palavras erradas que eu usei agora, mas tudo bem. Ficou um look super despojado. Essa com a bota cowboy mais alta, sem meia também, com a saia midi e jaqueta biker. Parece que todas que aparecem com a bota cowboy, tem essa jaqueta biker, né? E aí, você percebe também que tem umas meninas que gostam de usar essa saia midi, midi, que eu falo um pouquinho abaixo do joelho, mais justinha, com coturno também, que fica lindo. Não precisa ser necessariamente só com bota. Então, a gente vai da chiqueria, que é o salto alto, até uma coisa mais despojada, que é com coturno. E fica lindo também. Essa linda com essa malha listrada, a saia tem um pouquinho de fenda, que eu achei super interessante, e o coturno. Se eu fosse usar, seria esse estilinho aqui. Não com a bolsa, que eu achei meio estranha, mas assim seria lindo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido mais ou menos. E também assim, você joga a saia midi. Eu gosto sem volume, pra usar com bota, ou coturno, ou um salto, ou com tênis, do jeito que você achar mais gostoso e confortável. Aquecido em cima, a perna tiver que ficar de fora, coloca uma meia quentinha, que seja transparente, térmica, que também tem. E um caçacão por cima, tá lindo e preparado pra esse inverno. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem pasta no Pinterest, tem o site, tem tudo. É isso, um beijo, tchau! E aí 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 E aí